Sacando o Caixa ou Shaking Up Teller em inglês. Para iniciar essa missão, você precisa ter nível 2 de lealdade com o Prapor e nela deve encontrar uma maleta de banco nos dormitórios da Custom. A maleta fica no quarto 203 do prédio de 3 andares dos dormitórios. Esse quarto fica trancado e você pode encontrar a chave luteando bolsos e mochilas de Skavis, jaquetas ou, mais facilmente, comprando direto no free market. Dentro da sala, a maleta fica embaixo da cama. Com a maleta em mãos, você ainda deve extrair do mapa. Caso venha a morrer, deve voltar ao mapa, pegar a maleta novamente e extrair com sucesso. Depois de extrair, é só entregá-la para o Prapor e completar a missão.